Você pediu para filmar para você aí, as comidas, farofinha, mochadinho, coraçãozinho, cupim, rosto pelando aqui na rodovia Regis, que tem curto, BR-116, sentido São Paulo. R$17,00 o buffet aqui, mas é caprichado, hein? Saladinha fresquinha, ó. Bonitinha, tem marmita, é R$11,00 a pequenininha e R$3,00 é grande. Sobremesa, docinha. Quem quer aparecer aí na internet? Chique, né? As meninas estão todas com vergonha lá, ó. Obrigada.